A Fórmula 1 vive uma época de mudanças atrás de mudanças, com novos carros, novos pilotos e novos regulamentos. E parece que uma nova regra pode surgir na próxima temporada, e tem a ver com o período de férias de final de ano, chamado de férias de inverno. Várias fontes têm afirmado que, como 2023 será o ano com o maior número de corridas da história, com 24 planejadas, a FIA está em conversas com as equipes para programar duas semanas de pausa absoluta no final do ano. Algo semelhante ao que acontece no meio da temporada, onde as equipes não podem trabalhar em seus carros e seus funcionários devem ser dispensados para descansar. É informado que algumas equipes estão com um pé atrás sobre isso, mas que tudo caminha para que um acordo seja fechado em breve.